E aí galera, curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, fiz um vídeo agradecendo a todos vocês e tá com 200 visualizações já. É o 1 milhão, 1 milhão de views, tá aqui ó, 1 milhão e mil 898 visualizações. 8 mil 738 inscritos, então, só tenho a agradecer a vocês e tamo junto, é nóis. Uma adiciona aí na live também galera, eu esqueço de falar isso, X Romário Gamer é Mega Metag, beleza? É nóis. Então galera, lembra que eu falei com vocês sobre o cartão, cartão de crédito pré-pago, aquelas paradas tudo? Então pra você assinar a EAX, pra fazer compra na Xbox Live mesmo, pra você resgatar os seus jogos de Xbox 360 no Xbox One, que é necessário ter um cartão de crédito pra fazer isso no Xbox One. Então se você é menor de 18 anos, tem 16 anos, pra fazer esse cartão aqui pré-pago tem que ter 16 anos pelo menos. Então, eu vou deixar uma foto, um screenshot que eu tirei, uma foto que eu tirei realmente, vou deixar aqui enquanto eu falo pra vocês. Uma foto que eu tirei na Americanas mesmo, eu fui lá, vi o cartão lá, acho que foi na Americanas ou no Extra, sei lá. Eu vi o cartão lá e tirei a fotinha lá da frente e da traseira dele, eu vou mostrar pra vocês isso aí que vocês estão vendo agora. E é isso daí, eu olhei o cartão e vi mais ou menos como ele funcionar, ele tem a taxa de adesão, que é de R$14,90. Deixa eu só, então é isso aí galera, esse é o cartão, cartão recarregável pré-pago internacional, R$14,90. Esse é o cartão que eu peguei lá, que eu tirei a foto lá no Extra, lá na Americana, se não me engano. Ele aceita no Brasil e no mundo, ele aceita também pra você comprar internacionalmente também, cara. Então isso é bem foda, velho, despesas do dia a dia. Funciona igual um celular pré-pago, você recarrega o cartão quantas vezes quiser e só gasta o que tem. Sem preocupação com faturas no final do mês, o cartão funciona após ativação no site. Ative o seu cartão em acesso, seu cartão em acesso em www.acessocard.com.ativar. Sem comprovação de renda, sem consulta ao SPC e Serasa, praticidade para o seu dia a dia, instruções para o caixa da loja, instruções para o caixa da loja, não sei o que, não sei o que, 16 anos, destinado para maiores de 16 anos. Então é isso aí galera, cara, é muito simples você ter esse cartão, cara, é só você comprar aí mesmo, ou pelo site você consegue também, eu vou deixar o site na descrição, pelo site você tem que pedir, lógico que você vai ter que esperar o cartão chegar. Mas, eu acho que eles já liberam pra você os números que você já pode usar na sua conta, no seu Xbox, ou em qualquer outra coisa que você for comprar. Esse cartão, principalmente, eu vejo que muitas pessoas não conseguem assinar IAX por causa do cartão internacional. Por causa de um cartão, pra assinar IAX é necessário um cartão internacional, esse cartão aqui no caso já funciona. Quando você vai assinar o IAX, eu vou falar pra vocês, pra vocês explicarem, que mandam a gente que tá por fora do assunto. Somente aceita cartão. Se você for assinar com saldo de conta, que seria o GIF de card, não funciona para IAX. Tá ligado? Então, pra você pegar também jogos do Xbox 360 no Xbox One, não funciona pra você pegar diretamente. Você tem que ter uma forma de pagamento na sua conta. Não vai cobrar nada esses jogos dos games with gold do Xbox 360. Mas, é necessário ter uma forma de pagamento. E essa forma de pagamento é esse cartão que você vai utilizar. E também, galera, pra você comprar jogos do Xbox 360, não tem como comprar no Xbox One, na verdade. Que seja bem claro pra vocês entenderem. Pra comprar jogos do Xbox 360 no Xbox One, é necessário um cartão de crédito. Não tem como comprar com saldo de conta, que seria o GIF de card. Beleza? Então, também, isso serviria também, seria uma solução pra isso também. E também, os games with gold, que você só consegue pegar com o cartão de crédito. Então, esse é o cartão que eu falei pra vocês aí, há muito tempo atrás e tal. Mas, eu ainda não tinha acesso, eu não tinha pegado o cartão pra me ver. E agora, lá, de curiosidade, eu peguei o cartão e vi que era esse daí. Você, no caso, lá, compraria o cartão por R$14,90. Iria no site, colocaria www.acessocard.com.br Barra ativar. E, colocaria suas informações lá. Lembrando que tem que ser maior de 16 anos. Mas, não tem consulta Serasa, não tem problema você ter o nome sujo, qualquer outra coisa assim. Isso não tem problema. Você vai colocar o seu nome, o seu CPF, tudo direitinho e tal. Vai fazer o cadastro e, depois, é só você recarregar o seu cartão. Tá ligado? Vai lá, acho que na lotérica deve dar pra recarregar, tá ligado? Você vai lá com o seu cartão mesmo lá e dá o dinheiro e pede pra fazer, tipo, um pagamento avulso, eu creio que seja isso, e recarrega o seu cartão. No próprio site, deve explicar direitinho como fazer. Feito isso, você vai lá recarregar, sei lá, 100 reais, 80 reais, 60 reais. E, com isso, você vai comprar o seu EAX, comprar os seus jogos do Xbox 360 e várias soluções aí para esses tipos de problemas que muitos enfrentam por não ter um cartão. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou deixar também... Vou deixar também aqui o link da página, que é acesso ao card, pra vocês olharem. E aqui fala, velho, muitas coisas sobre o cartão, pra vocês entenderem o que é. Aí, no caso, aqui tá falando o que é o cartão e tal, as vantagens do cartão. Como funciona. Tem um vídeo aqui, que é interessante que vocês assistam esse vídeo aqui, tá ligado? Que eu assisti o vídeo, é bem bacana. Onde comprar e tal, tal. Cara, é bem bacana. É bem bacana esse cartão, velho. Vai... É de muita serventia pra você que não tem nenhum cartão, tá ligado? Que não tem nenhum cartão e queira comprar no Xbox Live aí. É de imensa serventia. Então, eu super recomendo pra vocês esse cartão acesso, que foi o que eu vi lá na Americanas. E confio, porque tem muita gente que me indicou esse cartão, que falou que utiliza esse cartão. Então, é um cartão de grande serventia, que vai resolver grandes partes dos seus problemas pra assinar a EAX, pra pegar jogos do Xbox 360, pra comprar jogos do Xbox 360. E não somente isso, pra fazer qualquer coisa que você queira. Comprar no Steam, comprar no seu PS4, sei lá. Qualquer coisa que utiliza cartão, você vai conseguir fazer com esse cartão aí. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui!